Na terça-feira, 8 de fevereiro, uma guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Sacramento deslocou até o centro da cidade, onde estaria um cão da raça Pitbull de médio porte, segundo informações, com a boca suja de sangue. A equipe não conseguiu encontrar de imediato o animal citado. Porém, houveram mais ligações no telefone de emergência 193, dando conta de que havia um cão de raça, não definida de médio porte ferido na rua Afonso Pena. Ainda segundo informações repassadas aos bombeiros, o cão da raça Pitbull havia atacado outro cão que ficou no local seriamente ferido. Ao chegarem no novo endereço, os bombeiros depararam com o cão com lacerações nas patas dianteiras e no pescoço. Foi feita a contenção das hemorragias com o uso de ataduras e gases, o devido contato com funcionários do setor de meio ambiente da Prefeitura Municipal que, prontamente compareceram ao local e encaminharam o cão a uma clínica veterinária. Posteriormente ao fechamento da ocorrência, os bombeiros foram informados pelo setor de meio ambiente que o cão da raça Pitbull havia sido localizado e contido, porém ainda não havia sido localizado seu tutor. O Corpo de Bombeiros de Sacramento orienta a população que, em casos análogos, não se aproxime do animal e acione imediatamente o número 193. Orienta ainda que o tutor de cão que atacar ou colocar em risco outras pessoas e animais, ou de alguma forma sofrer maus tratos pode ser responsabilizado pelos atos praticados.